Música Estamos de volta e dando sequência às reuniões para a revisão do plano diretor. Hoje os bairros da região oeste de Cascavel é que apresenta o Instituto de Planejamento as principais demandas da população. Na região oeste, parte da nossa visita foi com chuva. O bairro Alto Alegre é um dos mais antigos e a infraestrutura também. A escola municipal, já do lado de fora, demonstra necessidade de reforma. Outro importante espaço público localizado na região é o Fórum Eleitoral. Na época em que foi construído, a obra gerou expectativa da vinda do asfalto, que até hoje não se confirmou. Com a chuva, a enxurrada vai abrindo caminho e assim as valetas vão se formando. E claro, dificultando a vida dos moradores. Estes apontamentos serão feitos durante a reunião do plano diretor. Nossa principais reivindicação é a construção da nossa unidade de saúde, a construção da capela mortuária, a revitalização, quer dizer, o asfalto ali da rua Leila Diniz, que fica no fundo do fórum e na lateral do fórum eleitoral, a revitalização do salão comunitário, uma creche. No bairro Aclimação, no fim de semana, é assim. A garotada se reúne na quadra. O problema é que a estrutura está precária. A estrutura não tem nem condições, porque ela está toda quebrada, oferecendo risco para quem vem aqui jogar bola, que nem essas crianças estão jogando bola aqui. Mas, ó, alambrado, está tudo caindo, as traves ali, está tudo, nossa, está até amarrado com arame. É que, ó, é risco de acidente anunciado. E a bola também acaba escapando. A bola cai, as crianças saem por cima, né? Elas acabam correndo na rua e também, às vezes, caem no telhado dos vizinhos aqui. Outro aspecto identificado no bairro acompanha um problema generalizado em Cascavel. E esta é a reclamação bem comum, a falta do ponto de ônibus. Sem cobertura, sem nenhum tipo de abrigo, tem sido uma dificuldade em vários bairros de diversas regiões de Cascavel. Não tem casinha antiga, não tem casinha nova, não tem o piso lá para o pessoal ficar em cima. Então, quando chove, é péssimo. Aquilo vira um barro, é as pessoas de guarda-chuva lá. E quando tem muito sol, aí tem que usar o guarda-chuva também, porque não suporta o sol que fica lá. É tanto criança como adulto. Ali está péssimo e tem que ser resolvido. Se é para falar em planejamento, a região oeste tem pauta recheada. E tem mesmo, hein? E a reunião começa às sete da noite no Salão Comunitário da Associação de Moradores do Bairro Alto Alegre, que fica no Jardim Palmeiras, rua Estanislau Cidral, número 989. O assunto agora é vacinação. Toledo promove sábado agora o dia D de vacinação para crianças. Quem detalha para a gente? De volta à tela, o Jornal Tarouba, o Rogério Antunes. Por gentileza, Rogério. Exatamente, viu, Ivan? Os pais podem aproveitar para atualizar a carteirinha dos filhos no dia D de vacinação. Vacina contra pólio e também outras vacinas estarão disponíveis aí que fazem parte de todo o calendário vacinal das crianças. Lembrando que lá na cidade de Toledo as unidades estarão abertas no sábado. Das oito da manhã até as cinco horas da tarde e também no interior das oito da manhã até o meio-dia. A gente, inclusive, tem uma entrevista sobre o assunto. Para buscar a vacinação das crianças de um a quatro anos de idade contra a poliomielite e para as crianças de zero a 15 anos para atualizar os cartões de vacinação em todas as vacinas do seu calendário. E lá na cidade de Toledo também terá um ponto de vacinação extra. Muita atenção funcionará das 11 da manhã até as 9 horas da noite no shopping da cidade. Vacinação contra pólio por lá também. Devem ser imunizadas, atenção ao público, todas as crianças de um a quatro anos que completaram aí o esquema vacinal nos primeiros 12 meses de vida. Desde o início da campanha, Toledo, inclusive, já tem um balanço da vacinação lá na cidade contra a polio. Mais ou menos aí 534 crianças já foram imunizadas contra a doença lá na cidade de Toledo. Então, vale o reforço. Se você não vacinou o seu filho ainda, leve ele até a unidade de saúde também durante o sábado que terá vacina. Muitas doses disponíveis por lá também. Leve a carteirinha, aproveite, atualize também. Seja responsável porque vacinar é preciso. Obrigado, Rogério. Em Foz do Iguaçu, todas as unidades de saúde também vão abrir sábado das 8 da manhã às 5 da tarde. Com exceção das UBSs do Parque Presidente, Vila Adriana, Jardim Jupira e Ouro Verde que ficam abertas até as 2 da tarde. Para as crianças serão aplicadas as vacinas obrigatórias dentro do calendário vacinal de dois meses a quatro anos, como as doses contra o sarampo e a polio. Os pequenos entre 3 e 11 anos também poderão ser imunizados contra a Covid-19. A vacina contra a influenza está liberada para crianças acima de seis meses. Os adolescentes e adultos poderão receber as doses de reforço contra a Covid-19 e também atualizarem a Carteira Nacional de Vacinação. E depois de mais de dois anos, as máscaras deixarão de ser exigidas nos aviões e também nos aeroportos. Por unanimidade, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou o fim da exigência do equipamento de proteção em voos no Brasil. Apesar do fim da obrigatoriedade, as máscaras faciais e o distanciamento social continuam sendo recomendados como medidas para minimizar o risco de transmissão da Covid-19. A recomendação da Anvisa é que os aeroportos e as companhias aéreas continuem a cumprir as seguintes medidas. Disponibilização de álcool em gel, avisos sonoros recomendando o uso de máscaras, especialmente por pessoas vulneráveis, procedimentos de limpeza e desinfecção, sistema de climatização e desembarque por fileiras. E agora, voltando à nossa tela, Rogério Antunes, a Secretaria de Saúde do Estado do Paraná divulgou um novo boletim sobre a varíola dos macacos. O que disse o boletim, Rogério? É, Estado justamente em alerta com relação a essa doença também, porque aqui no Paraná foram confirmados mais 31 casos dessa doença, a varíola dos macacos. Então, segundo o último boletim, o Estado já acumula esse número, 83 casos positivos da doença. Entre eles, está a segunda confirmação da doença, inclusive aqui em Cascavel, que segundo a Vigilância Epidemiológica, trata-se aí de um paciente, é um homem com idade na faixa etária de 30 a 39 anos e ele esteve em viagem em outro estado recentemente. O caso ainda está sendo monitorado pela Secretaria de Saúde aqui da nossa cidade. Lembrando, então, que a varíola dos macacos é provocada por um vírus, tem transmissão entre humanos. Fique atento aos sintomas, muita febre alta, dor de cabeça, dores pelo corpo e também muito calafrio. Se você tiver um desses sintomas, a orientação, inclusive, da Secretaria da Saúde é que você procure a unidade de saúde mais próxima da sua casa, até aí, para relatar isso no médico e procurar fazer todos os encaminhamentos necessários também, né? Volto com você aí no estúdio. Obrigado, Rogério. E a Prefeitura de Cascavel realiza no próximo domingo o teste seletivo com 166 vagas para atuar na rede municipal de ensino, além de cadastro reserva. Mais de mil candidatos farão a prova objetiva, que acontece pontualmente nove horas, na Unioeste. Ao todo, 166 vagas, portanto, para agente de apoio temporário e cadastro reserva para professor de educação infantil temporário e professor temporário. O edital e o ensalamento podem ser consultados no site que aparece aí na sua tela. E a Caixa Econômica Federal paga hoje a parcela do Auxílio Brasil aos beneficiários com número de inscrição social de final oito. Essa é a primeira parcela com o valor mínimo de R$ 600,00, que vigora até dezembro. O beneficiário poderá consultar informações sobre data de pagamento, valor do benefício e composição das parcelas em dois aplicativos, Auxílio Brasil e Caixa Tem. A seguir, você confere mais detalhes da feira AgroLeite realizada no Paraná. A gente volta já!